Em 2016 também tem Paralimpíada e o Brasil espera fazer história conquistando um quinto lugar inédito no quadro geral de medalhas. E para realizar o sonho de defender o país dentro de casa é preciso muito trabalho. A rotina de treinos é intensa, seis vezes na semana, em média cinco horas por dia. Para fazer parte da seleção a concorrência é grande, apenas mais um desafio para quem está acostumado a superar limites. Aos 23 anos, Iagone Souza é uma das promessas brasileiras no atletismo. Foi campeão mundial júnior e bateu o recorde mundial nos 800 metros na classe T45. Os resultados apareceram em pouco tempo, já que foi só em 2011 que Iagone e a Corrida foram apresentados. Em 2010 eu sofri um acidente, tive queimaduras elétricas, eu trabalhava instalando letreiros e em uma dessas instalações eu estava suspendendo uma armação de metal e ela se aproximou da rede de alta tensão. Seis meses depois de internado eu comecei meu processo de reabilitação e uma psicóloga me indicou que eu fizesse algum esporte para ajudar nesse processo e ela me trouxe para cá. Pedro Paulo Neves é mais experiente. Começou sua trajetória no esporte em 2007. Se arriscou no futebol de sete, mas se encontrou no salto em distância. Em 2015 já quebrou o recorde brasileiro, que era dele mesmo e tem uma das três melhores marcas do mundo na classe F38. Aos 38 anos, compartilha o mesmo sonho do companheiro de equipe. Eu venho me preparando dia a dia nos treinamentos. Em 2009 foi quando eu fui convidado para participar do meet internacional que aconteceu aqui no Rio. Eu conquistei duas medalhas e desde aí então eu vim me focando cada ano mais para almejar uma Paralimpíadas ou um Parapan. E este ano é o que está mais próximo mesmo. As minhas marcas estão mais próximas de conseguir a convocação. O desafio Diágone é ainda maior. Se adaptar a uma nova classe, a T46. A minha classe continua sendo unida nas competições com uma classe acima, que é a T47. Então a minha meta como 46 é passar dos 47. A minha meta, o meu índice é esse. É conseguir me igualar ou ser melhor que os 47 para poder estar lá em Toronto. Assim como Diágone e Pedro Paulo, centenas de atletas estão se preparando para a Paralimpíada. O Brasil é referência mundial em diversas modalidades, incluindo o próprio atletismo. A partir do dia 7 de setembro de 2016, o Rio de Janeiro será a casa de grandes heróis. Da vida e do esporte.